Galera do canal Passariano TV, beleza? Pessoal, tô me organizando aqui pra dar uma voltinha com boca quente Aí ele, vou levar ele nessa gaiola aí mesmo Não vai precisar alterar Porque vai ser coisa rápida aqui pertinho Dá pra me levar na moto Marquei com os amigos meus cibiteiros aí Os cibiteiros do Salgado Falando em cibite, galera O cibite Barcelona não faz mais parte do meu plantel Agora faz parte do plantel do Aguinaldo Lá do canal Cibite, Cia do RN Quem quiser dar uma sacada lá Ele colocou um vídeo ontem à noite do cibite E eu fui entregar mais ele Fez um vídeo lá, ficou massa Um dos cibites mais loucos do YouTube Você pode lá olhar que o vídeo ficou top Diferenciado Fez vídeo de todo jeito O bicho cantando na mão Encapado Cantando de todo jeito Com o celular dentro da gaiola Esse cibite não parava de cantar Ele ficou igual pinto no lixo Eu conversei ontem com ele no WhatsApp Passei o dia quase todo falando com ele E ele feliz da vida E é isso aí É bom quando a gente faz isso, né? Quando a gente coloca uma peça que é de luxo Na mão dos outros, né? Na mão dos nossos amigos E eles ficam satisfeitos E o vídeo ficou interessante demais, galera Dá uma passadinha lá no canal dele Estou indo ali buscar o Alexandre Com o palpa capim dele Vou filmar para vocês E de lá a gente desce Para a baterinha que a gente vai fazer com o cibiteiro Sim, e tem uma novidade no canal, viu, galera? Vou mostrar lá para vocês É isso aí Acompanha o vídeo aí, galera Vim buscar aqui o Alexandre E a máquina dele Encapar aqui para a gente Dar essa voltinha ali Manda um alô, Alexandre Do canal Passarinha TV E aí? Papacapim de luxo Deixa começar a baderna aí Papacapim de Alexandre Tem cibite cantando aí Cibite aqui Cibite lá embaixo Os parceiros aí Lolica e Alexandre Valolica Vamos já para o mato ali fazer a resenha Olha, começou a brincadeira Estamos aqui no sítio Já tem passadinha cantando Aí, ó Novo contratado do canal aí Está em fase de teste Está aqui trocando canto Com o cibitinho de Lolica Cocado no nome dele Tomar aqui para vocês Vamos no sítio aqui do amigo nosso Aí, ó Cocada Olha os parceiros Cibiteiros do Salgado aí, ó A galera cibiteira do Salgado aí Um salve aí para o canal Passarinha TV Aí, ó Opa, pode ver Pode ir longe A gente vai encorpor a grana Dá certo em cortar fogão no cibiteiro Ele Cuide pelos caras Olha os parceiros É Já pegamos o dedinho de tudo Para ele Já pegamos o dedinho de tudo Para ele É o peça de uma vez Então eu não pôs É o peço Já não pôs Fica lá É o peço Vai lá O meu bicho é azul É o bom é? Ele vai voar com a gaiola Só não vou soltar um assim porque está muito vento Bora meu parceiro Aguinaldo O Barcelona sendo lembrado mais uma vez aí na roda O Barcelona é diferenciado O Barcelona é o que eu quero fazer Você já ia falar balançando Mas o mestre não saiu não? Bora começar de novo a resenha Volta, meu parceiro Aguinaldo vai botar na minha mão de novo É só uma temporada 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 Olha 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 Valeu Olha